Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um game aqui de blockchain, galera, estou trazendo de novo o X-Infinity, galera, um game que vem sofrendo várias modificações na sua economia, cortes de, no caso, geração de criptomoedas, enfim, cara, tá uma doideira do caramba, mas será que realmente é o fim do game, galera, ou um novo recomeço? Vocês vão entender o que eu estou falando quando eu começar a mostrar aqui o que está para chegar no game, galera, até, acredito que março, no máximo, segundo os desenvolvedores, devem estar chegando essas modificações no primeiro trimestre de 2022, mas antes, é claro, já chega deixando o like aí, cara, não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade e vem comigo. Com a chegada, galera, da vigésima temporada aqui, né, o que aconteceu? Eles cortaram completamente aqui as recompensas do diário, né, aquelas recompensas diárias que a gente fazia e cortaram também do modo aventura, ou seja, não dá mais pra gerar, galera, SLP no modo aventura. O único modo agora que dá pra gerar SLP, galera, é na arena, beleza? E na arena, galera, acabou aquele negócio de ter mais de 800 pontos aí, né, pra poder estar competindo. Agora não, galera, com menos de 800 pontos você gera SLP, só que gera apenas 1 SLP. Então, galera, imagina só a quantidade de SLP que não estão sendo mais gerados por dia. Por isso que o preço do SLP aí subiu mais de, quase, sei lá, 300%. Tava quase menos de 5 centavos agora, chegou a bater 20 centavos, entendeu? Quatro vezes o valor. Devido a isso aqui, galera, beleza? Que teve menos geração, então cada vez vamos ter menos SLP. Porém, galera, será que isso realmente aí é o fim do game? Será que isso foi a melhor alternativa? Será que não era melhor ter pego e ter colocado formas de a gente queimar esse SLP, né, do que já ter simplesmente retirado? Enfim, cara, eu vou estar mostrando aqui o que está para chegar no game, galera. Vem comigo aqui pra você entender se isso aqui vai realmente salvar o game, ou se vai terminar de afundar, Sky, é hora de vender os X, vamos vender logo, ou não, vamos segurar que agora é hora de aguardar. Estamos num momento, galera, bem complicado do jogo. É um momento, assim, que já não está mais tão rentável, beleza? O jogo não está tão rentável quanto era antigamente, devido a grande quantidade de pessoas que entrou também e está gerando aí essa moeda. Porém, o X-Infinity Origin está chegando finalmente, né, cara? Estava cotado, se não me engano, para dezembro, só que tiveram um atraso aí e eu acho que finalmente eles vão trazer, beleza? Vamos lá, essa aqui foi postada dia 11 de fevereiro, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, beleza? Só para você ficar ciente da data. Estamos preparando uma nova experiência do ecossistema X-Infinity para o público mundial. Olha essa aqui, galera. Olha essa imagem aqui, bem bacana, né, cara? Vamos lá. O que ele está falando aqui, ó? X-Infinity Origin Batalha V3, né, está se aproximando rapidamente. Então, galera, está quase chegando. Ele terá novas interfaces, mecânicas de jogo, arte, efeitos visuais, efeitos especiais, né, histórias, beleza? Não tem história, vai ter história. E uma experiência de integração expansiva. Origin foi construído desde o início para ser mais acessível para um público, beleza? A adição de três eixos iniciais gratuitos, ponto, vamos falar, galera, no axe Origin, beleza? O que eles estão trazendo aqui na Batalha V3 também, vão ter três axes gratuitos, cara. Então, quem estiver começando a jogar pode ter três axes gratuitos, porém, beleza? O que é que acontece? Vamos lá. Vou terminar de continuar aqui para a gente poder entender sobre esses axes gratuitos aqui. Tornará muito mais fácil recrutar seus amigos e familiares para se juntar à nossa comunidade. Então, vai ser muito mais fácil todo mundo entrar no jogo, porque vai poder entrar de graça. Porém, vamos lá. Ainda estão sendo feitos os retoques finais e nem tudo está completamente finalizado ainda. Então, pode haver mudanças no que descrevemos aqui, beleza? Então, isso aqui é só um, vamos dizer assim, uma nota, uma pré-nota, né, do que pode estar chegando aí. Mas não é a nota oficial, realmente, do que vai ser. Pode ter algumas modificações. No entanto, queremos compartilhar o máximo possível enquanto você espera pacientemente por algo para jogar. Sim, muito paciente, né? Mas beleza. Nosso objetivo é iniciar o processo de lançamento do jogo até o final do primeiro trimestre de 2022, galera. Então, o primeiro trimestre termina em final de março, beleza? Então, acredito eu que até março deve estar chegando, ou no máximo no início de abril. No entanto, como tentamos explicar, há muitas partes móveis envolvidas no lançamento deste jogo, que podem causar atraso. Naturalmente, quero lançar a origem o mais rápido possível. Então, galera, o planejamento deles era lançar dezembro do ano passado, agora já deram uma data até março, porém ainda não tem nada correto, certo do que vai ser. Mas é o que eles estão planejando. Vamos lá, o Alpha, galera. Começaremos com um lançamento Alpha inicial de origem, onde planejamos disponibilizar o jogo para todos globalmente via Mavis Hubs e Android APK, que é o natural que a gente já joga. Durante a janela de lançamento do Alpha, procuramos feedback dos jogadores que permitirá refinar ainda mais o jogo antes do lançamento formal. Então, ele vai lançar para todo mundo, a gente vai testar. Aí, o que ele fala? Nesse teste, galera. Não haverá recompensas SLP ou AXS disponíveis no origem durante o Alpha. Eu não sei o quanto vai durar o Alpha, mas não deve durar tanto tempo assim, não. Todo o progresso e recursos do treinador obtidos durante a janela Alpha serão redefinidos nas contas do treinador antes do lançamento formal do jogo. Então, galera, todo o progresso vai ser redefinidos, beleza? Nas contas do treinador antes do lançamento formal. Então, tudo que a gente fizer ali, galera, não vai adiantar. Vai ser realmente um Alpha para teste. Está vendo aqui, galera? Ó, vitória. E temos aqui um ranqueamento, tipo o Beer, né? Urso aqui, ó. Novo ranking alcançado. Talvez alguma coisa aí de brasões para a gente ganhar, conforme bater algumas recompensas. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a temporada zero. Galera, a temporada zero após a fase Alpha, Vamos lá, vamos entender. Vamos lançar a fase Alpha e depois que a fase Alpha, tudo vai ser redefinido. Tudo vai ser redefinido e aí, sim, vai começar o game. A temporada zero lançaremos com, aqui no caso, com a temporada zero, né? O que nos permitirá fazer mais atualizações básicas no jogo com base no feedback. Dependendo de como o Alpha for, podemos fazer a transição dos ganhos SLP do Battle V2 para a origem durante a temporada, beleza? Então, vai passar a gerar o SLP finalmente. Quando o Battle V2 será encerrado, caso contrário, o Battle V2 continuar funcionando em paralelo até que estejamos prontos para a transição. Então, fica aí a Batalha V2 com a Batalha V3, essa transição meio maluca, durante a temporada zero. Mas, dependendo de como é que for, eles podem já encerrar a Batalha V2. Vamos lá. Os X, né? Os eixos, né? Você poderá usar os X que possui agora no origem, beleza? Então, no origem, a gente vai poder usar os X que nós já temos. Show de bola? Então, ah, vou precisar comprar outro X. Não, os caras não vão precisar. Galera, você vai pegar e vai usar os X que você já tem. Seus X são um ingresso para todas as experiências futuras construídas no universo X. Beleza? Então, os seus X que você tem hoje, vai ser aí utilizado para todo o game. Jogos infinitos, experiências infinitas, é por isso que se chama X Infinity. Então, galera, provavelmente vamos ter várias e várias e várias experiências dentro do game. Não só o que nós temos hoje. Você pode ver pela tela aqui, ó. A carta, a mudança da carta. Tá vendo aqui, ó. A carta já não vai ser mais daquela maneira, não vai ter mais ataque e defesa. A carta vai ser um valor único, beleza? Um valor único, ó. Inicial, dano igual a 15%. Vamos ter, galera, agora... Eu vou falar um pouquinho, vai passar aqui. Mas, ó, olha o level aqui, ó. O level. Olha os Xs como é que estão, galera. Totalmente diferente, tá vendo? Aqui tem esse bichinho aqui também, ó. Nem sei se é um X, esse troço aqui vai ser um... Um... sei lá. O caracol não é... Até esqueci o nome daquele bicho. Caranguejo, sei lá. O outro X tá aqui, ó. E temos esses monstros aqui também diferentes, né? Uns monstros bem diferentes, mas bem mais desenhados aqui, ó. As cartas muito mais bonitas. Ó, ataque, skill, enfim, cara. End turn. Aqui toda essa função. Temos essas funções aqui também, que eu ainda não sei o que vai ser. Mas, enfim, galera. Temos aí várias coisas interessantes para chegar no game. Volta as sequenciais. Vamos lá. No X, Origins, o X agora executa seus ataques imediatamente à medida que as cartas são jogadas. Não vai ter mais aquele negócio de jogar a carta. Eu jogo todas as cartas, o adversário joga todas as cartas. E todo mundo espera o que vai acontecer no final. Não, vai ser jogada e à medida que for jogada vai ser já imediatamente. Beleza? Treinadores e adversários farão turnos sequenciais usando suas cartas em vez de escolhê-los simultaneamente durante o início da rodada. Então, farão turnos sequenciais. Então, vai ter um turno aí, a gente vai jogar a carta, outro vai jogar a carta e por aí vai. Como nas batalhas de V2. Vamos lá. Os treinadores agora, os treinadores agora, estarão em constante ação, jogando suas cartas, observando cuidadosamente os movimentos dos seus oponentes. Acreditamos que esse novo design de jogo em ritmo acelerado é mais envolvente e proporciona uma maior sensação de controle sobre os X, pois eles entrarão em ação imediatamente quando uma carta é jogada. Jogou a carta, o X já vai fazer a ação. Isso é bem interessante, cara. Aqui o negócio fica combando lá 200 mil cartas e isso provavelmente vai acabar. Claro que vai ter combo de carta, vai ter tudo isso aí. Mas, já não vai ser tão quanto agora que você pega e já... Você não sabe como é que está o jogo, o cara joga 50 cartas e você não viu. Enfim, cara. Não sei como é que vai ficar um sistema de energia também. Deve mudar. Agora, redefine energia e as cartas a cada turno. Acabei de falar de energia. Energia e cartas não usadas. Olha que interessante. Energia e cartas não usadas não serão mais acumuladas nos turnos por padrão durante a batalha. Galera, não adianta acumular energia. Então, os treinadores terão menos incentivo para pular turnos e não usar suas energias. E cartas. Galera, não vai fazer mais sentido você pular turno e pular carta, porque não vai acumular. Então, não faz sentido. Vamos lá. Haverá muitas mecânicas em torno de retenção e aquisição de energia. Cartas que ainda forneçam cramadas de tomadas de decisão estratégicas dentro do jogo. Então, provavelmente, teremos cartas ainda que vão gerar energia dentro daquele momento, daquele turno, né? Mas não vai mais acumular. O que, para mim, isso é muito bom, cara. Esse negócio de ficar acumulando energia é um negócio muito esquisito. Olha as cartas como é que estão aqui, cara. Ronin. Ó. Tino, Dino. Chuko. Aqui, ó. Ganha 15% de dano, né? Por turno. No máximo, 4 turnos aqui, ó. Interessante. Dá, no caso aqui, né? 50% a mais de dano por energia gasta neste turno. Então, quanto mais energia gasta, maior o dano dessa carta aqui. Cara, muito interessante. Muito legal. Ó, target ou qualquer aliada, remova o slip, né? No próximo ataque, o alvo aí, no caso, tem 60% a mais de dano no próximo turno. Legal também. Então, temos várias e várias modificações. Alterações de cartão, as cartas. Para aqueles que estão familiarizados com a experiência da Batalha V2, a maioria das cartas que você conhece e ama foram transferidas para a origem. Então, grande parte das cartas que a gente já conhece vão estar na origem. No entanto, a maioria das cartas joga de maneira diferente, pois agora elas têm um valor de ataque ou defesa em vez de carregar os dois. Beleza? Agora ela tem um valor de ataque ou defesa. Ou ela ataca ou ela defende. Não tem os dois. Beleza? Algumas cartas com as quais você está familiarizado têm habilidades recentemente descritas. No entanto, tentamos manter o espírito da carta, né? O mais consistente possível. Quer dizer, a gente já conhece a carta mais ou menos. Vai ter uma modificação, mas a essência da carta é a mesma. Estamos ansiosos para ver seus pensamentos à medida que você se familiarizar com todos eles. Ou seja, vão ter novas estratégias, galera. Não tem como. O game vai mudar completamente. O X-Infinity agora vai entrar numa nova etapa, galera. O game vai mudar. Então, se você está pensando em vender seus Xs, cara, eu, sendo sincero, eu também pensei em vender meus Xs. Sendo sincero para vocês, eu falei, pô, vou vender. Com essa modificação aí, cara, só arena. Eu, principalmente eu, que não tenho muito tempo. Sendo sincero para vocês, eu gravo vídeo toda hora. Então, são vários jogos que eu tenho que jogar. Eu não tenho tempo de ficar aqui na arena jogando o tempo inteiro o X-Infinity. Porém, galera, vou esperar esta modificação como aí um renovo para o game, cara. É isso que eu espero aqui, que o game venha renovando aqui. Como eles falaram, o projeto, galera, é X-Infinity. Ou seja, são infinitos games. Então, espero que isso realmente se cumpra e eles tragam vários jogos. Não somente arena, mas como, assim, vários jogos para a gente. E talvez, até quem sabe aí, uma nova criptomoeda, né, cara? Seria assim um renovo também para o game, uma nova criptomoeda. Deixa o SLP de lado aí e vamos passar para uma nova criptomoeda, beleza? Com ganhos aí, né? Pode deixar o SLP aí para a arena. Mas no modo aventura, bota uma outra criptomoeda para a gente, entendeu? Para a galera continuar ganhando, cara. Eu acho que só deixar no modo arena não é tão interessante. Não sei nem se vai ter só o modo arena no final, né? Mas, olhos e ouvidos. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Porque isso aqui, galera, vai expandir, assim... Ah, o X vai se tornar, assim, duas vezes mais forte, cara. Porque a gente não tinha noção, realmente, como é que funcionavam os olhos e ouvidos, né? Vamos lá. Agora também haverá todas as novas cartas relacionadas aos olhos e ouvidos de um X. Então, as metas combinações, né, aumentarão significativamente. Então, agora vão ter vários metas, cara. A gente não sabe, realmente... Por exemplo, o X que você tem, você não sabe, realmente, o que a sua orelha e o seu olho aí vai fazer. Você não sabe. Quando vir a origem é que a gente vai ficar sabendo quais são os novos poderes dos nossos X, né? Mais ou menos por aí. Na experiência de batalha e ver dois, os treinadores conseguiram alavancar, né, quatro das habilidades. No origem, prepare-se para aproveitar todas as seis cartas. Estamos ansiosos para ver os treinadores descobrirem composições únicas e surpreendentes da equipe do X. Então, galera, qual é a minha dica para vocês também? Se você estava, assim, meio confuso, estava querendo começar a jogar X-Infinity, ou até mesmo, galera, pegar e estar trocando os seus X, vender o que você tem para comprar outros porque você acha melhor, eu não faria isso agora, beleza? Porque a gente não sabe como é que vai ser essa introdução dos olhos e ouvidos aqui, essas duas cartas novas que vão estar no seu X. Talvez essas duas cartas que você tem agora no seu X sejam cartas muito roubadas, beleza? Então, com essa nova modificação, tudo vai mudar. Então, eu aguardaria e não faria nada agora até chegar essa modificação. Aqui os itens que a gente vai poder comprar, está vendo aqui, ó? Ó, está vendo? Várias coisas, várias coisas, galera, várias coisas que a gente pode comprar aqui, ó. Power Ups. Eles chamaram aqui de Runas e Fentiços. Olha que interessante. Runas e Fentiços são novos Power Ups, ou seja, aí vão aumentar seu poder, que estamos introduzindo na origem. Eles são equipados pelos X e fornecem vários buffs. Então, a gente vai poder equipar Runas nos X e Fentiços. Vamos lá. Onde as Runas dão novos poderes, né? Passivos aos X. Passivos, galera. O que são poderes passivos? Você não precisa ativar. Automaticamente, ele já dá o poder. Por exemplo, assim, um aumento de 10% de ataque. É um aumento passivo. Você não precisa ativar alguma carta ou qualquer coisa para poder conseguir isso aí. Beleza? Os encantos são vestíveis, que aprimoram as habilidades inerentes de um X. Os encantos são vestíveis. Então, nós vamos ter vestimentas nos X, chapéu, óculos, sei lá, cara. Sabre de luz. Não, eu estou zoando não, cara. Olha só. Tem um sabre de luz aqui, ó. Você acha que eu estou zoando? Mas olha aqui, ó. Esse bichinho que está segurando o quê? É um dos dois sabres de luz, né? O Dart mal, né? Mas vamos lá, vamos lá. Continuando aqui. Cadê? Poderes visíveis, que são as maiores habilidades inerentes de um X. Para criar esse power-up, os treinadores precisarão ganhar recursos fora da cadeia chamados Moon Shards, ao vencer batalhas. Então, vencer batalhas, a gente vai conseguir os recursos aí. Runas e encantos serão lançados de forma incremental. Inicialmente, runas e feitiços não NFT podem ser criados usando Moon Shards. E com o tempo, introduziremos feitiços e runas baseados em NFT mais poderosos. Ou seja, a gente vai conseguir todos esses feitiços aqui de runa e tudo mais, e feitiços aí de graça, tranquilamente, sem precisar, assim, gastar, porque eles não vão ser NFTs. Mas, futuramente, vão ser colocados aí NFTs muito mais poderosos. Provavelmente, após a janela Alpha. Charms e runas, né? Feitiços e runas aí, baseados em NFT, exigirão SLP e Moon Shards para serem criados. Este será um dos mecanismos iniciais de gravação de SLP, ou seja, incorporados à origem. A gente não é de gravação, não. Deve ser de queima, né? De SLP. Ou seja, uma forma da gente queimar a SLP e se tornar mais forte. O que já era pra ter desde o início do game, cara. Isso já era pra ter desde o início do game. Já era pra ter lançado o game assim. Mas, enfim, cara, tudo bem aí. O game tava lá no início ainda. Agora que ele tá incorporando, assim, melhor as coisas. Tudo bem, tudo bem. Vamos levar isso em consideração que o game não estava pronto quando a gente começou a jogar. Agora, eles, teoricamente, já vão estar bem mais concisos com as coisas que eles vão estar fazendo. Coleções. Como vocês podem ver aqui, ó. Bestas. Ó. Epic Charm. Epic Charm. Mythic Charm. Tá vendo aqui, ó. Fentiços, galera. Fentiços. Olha só. Silêncio. Incenso de silêncio. Stamp. Ó. Change Abilhante de Target for this one. Ataca, aplica silêncio. O ataque aplica silêncio por dois turnos. Tá vendo aqui, ó. A fronte do inimigo. Aqui, Epic Charm. Todos os personagens do seu time, né. Ganham um lift. Eu não sei o que seria esse aqui. Enfim, cara. Tem tudo aí pra ficar legal. Ó. Esse Mystic aqui de Paralyze. É. Ataque. Aplica, né. Vulnerabilidade por dois turnos. Enfim, cara. Vamos ter vários fentiços aí. Isso aqui é fentiço só de bestas. Tá vendo? Temos aqui. Match. Down. Dusk. Bird. Bug. Raptor. Aquatic. Planta. E Beast. Ou seja, todas as categorias aqui, cara. Vão ter fentiços. Ó. As runas e encantos de cada temporada serão removidos do jogo na temporada subsequente. Opa! É, galera. Isso mesmo. Se você achou que ia pegar as runas aí e ficar forte, bravo pra caramba, pra sempre, isso não vai acontecer. O que significa que os treinadores precisarão estar continuamente em busca para atualizar seu X. Ou seja, você tem que estar o tempo todo coletando as runas. No entanto, runas e encantos obsoletos podem ser desencantados para recuperar recursos de criação. Ou seja, você já foi, você vai poder recuperar os recursos. Os treinadores também podem coletar runas e amuletos herdados. Haverá alguns muito raros e únicos. Então, galera, pode ser que os NFTs aí futuramente valham muito. Beleza? Treinadores experientes que obtiveram coleções esplêndidas de runas e encantos herdados podem ser recompensados no futuro. Talvez aí recompensas pelas runas que a gente já coletou. Moonshards também serão redefinidos a cada temporada. Então, lembre-se de usá-los antes que a temporada termine. Acabou a temporada, já era. Esse Moonshards aqui, vão embora, cara. Não vai ter mais. Novas cartas aqui, ó. Int, Confidence. Ó, tem até a carta da Shiba Inu aqui, ó. Tô zoando. Shiba. Ó, seu time ganha 3 de rage aí. Se o HP do Hexa cair abaixo de 50. Olha que interessante. É uma carta de ataque. Temos uma carta de skill aqui, né? Carta de skill, galera. Você tá vendo aqui, ó. Não gasta energia. Porém, não tem ataque, não tem defesa. Essa carta de ataque não tem defesa. É só ataque. Essa outra carta de ataque só tem ataque. Então vai ter carta de skill, vai ter carta de ataque e provavelmente cartas defensivas. Beleza? Ai, meu Deus. Finalmente isso aqui, galera. Finalmente. Acertos críticos não são mais a fúria. Os treinadores que jogam batalha V2 expressam muita preocupação e frustração em relação a acertos críticos, pois esse elemento aleatório geralmente influencia as partidas. Cara, tu tá jogando, o cara joga uma carta e dá um crítico e dá quase 300 de dano. Não faz sentido nenhum, cara. É troço aleatório. Então, pô, não tem como prever. Você prever que não vai morrer o seu ex porque você fez os cálculos lá, né? E, de repente, o cara dá um crítico absurdo e você perdeu. Isso acontece muito comigo, cara. Muito comigo. Enfim. Então, decidimos remover acertos críticos aleatórios da jogabilidade do origem. No entanto, o jogo apresentará novas mecânicas de jogo acima das cartas com fúria, né? Que os eixos acumulam ao longo de uma batalha. Estamos empolgados para ver os treinadores criarem novos planos e estratégias quando tentam escolher o momento certo para liberar a raiva do seu ex contra os oponentes. Deve ser tipo um especial, né? Sei lá. Estatísticas de eixos simplificadas. Vamos lá. Como você pode ver, a origem está se concentrando fortemente em um design de jogo rápido e baseado em turnos. Isso combina com todas as outras novas mecânicas adicionais de muitas maneiras. Torna irrelevantes as estatísticas familiares do V2, como velocidade. Isso aí não vai ter, galera. Portanto, origem e os ex agora simplesmente possuem pontos de vida. Beleza? Não precisa ter a velocidade, skill, ataque, vida. Não vai ter nada disso, galera. Os ex simplesmente vão possuir vida. Só isso, cara. Só basta isso. O resto vai vir das cartas. Qual vai ser o ataque daquele negócio ali? A carta. Beleza? Não precisa ter uma pontuação de ataque. Não precisa ter uma pontuação de skill. Não precisa ter uma pontuação de velocidade. Vai ser simplesmente a carta. E acabou. Só vai ter vida. Integração, galera. Vamos lá. Aqui, ó. Você pode ver várias coisinhas diferentes. Aqui tem um tipo um capacete. Aqui o Aurelio é diferente. Enfim, cara. Vamos ter várias coisas aqui. Essa marquinha aqui eu conheço, né? É aquela marca da... Daquela carta lá que a gente usa. Uma beleza. Eixos iniciais. Agora sim. Vamos lá. Aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo. Vamos falar agora aqui, ó. Você já conheceu o Bulba. Ele é um dos numerosos ex-trainers iniciantes com os quais poderá jogar o jogo totalmente de graça. Então, galera, a gente vai passar a jogar completamente de graça. Ah, Sky, então pra que eu comprei os ex-trainers? Calma. Esses eixos iniciais não são NFT e os jogadores não podem ganhar SLP para usá-los. Pelo menos por enquanto. Não vai dar pra ganhar. Por enquanto. Pode ser que futuramente eles coloquem pra ganhar também. Mas pouquinho. Com certeza. Pra poder forçar a galera a comprar os ex-trainers. No entanto, os treinadores poderão obter acesso a ainda mais eixos iniciais à medida que proligredirem no modo aventura. PV, beleza? Você vai ganhar mais ex-trainers conforme você vai jogando. Os jogadores também poderão usar os seus eixos no modo PVP. Mas se quiserem obter uma variedade maior de composições de equipes, terão que pegar alguns eixos baseados em NFT na Marketplace. Ou seja, você vai ter aqueles ex-trainers básicos. Ah, vai dar pra jogar o modo arena? Vai dar, cara. Mas no modo PVE você não vai conseguir nada. Porque lá vai ter só os molucos bravos com NFT. Beleza? Tutoriais e desbloqueios. Vamos lá. Sabemos que muitos dos nossos jogadores dedicados não terão problemas em adquirir um novo sistema de batalha origem. Quer dizer, a galera que já joga vai absorver isso daí de uma forma mais natural. No entanto, queremos garantir que a origem não seja muito pesada para os seus amigos e outros jogadores. Ou seja, a galera que tá entrando. Portanto, o jogo bem sucedido desbloqueará progressivamente. Beleza? Então você vai ter que ir evoluindo. Diferentes recursos no jogo à medida que os treinadores progredirem na aventura PVE. Conforme você for melhorando aí o PVE, ou seja, contra a máquina, você vai pegando novas dicas. Também forneceremos uma infinidade de tutoriais para explicar melhor as diferentes partes das jogabilidades. Os tutoriais de produção são revistos a qualquer momento. Em caso um treinador queira revisá-los mais tarde. Ou seja, você vai ter um livro de tutoriais lá. Você vai poder estar verificando como é que funciona isso. Essa carta ou essa energia. Por que que é isso? Por que é aquilo? Como é que funciona o estúdio? Vai ter tudo isso. Beleza? Estamos muito animados para mostrar X-Infinity de origem. Agradecemos a paciência de todos enquanto continuamos trabalhando incansavelmente para lançar um jogo de alta qualidade para todos. Então, galera, tudo vai mudar. Se você está desanimado com X-Infinity, como eu estou desanimado, a maioria da galera está desanimada com isso, calma. Aguenta um pouquinho mais. Já estamos aqui meados de fevereiro. Mais um mês e pouquinho. Não vai fazer tanta diferença assim para quem esperou até agora. Vamos aguardar. Por que, galera, se isso aqui vier da forma que está sendo cotado, tudo vai mudar. E aí, eu acredito que finalmente o jogo vai realmente entrar um pouco mais de equilíbrio. Beleza? Porque o jogo está muito desequilibrado para a galera que bota mais cash aí. Que compra os melhores X. Talvez aqui entre um pouco mais de equilíbrio no game. Novas jogabilidades. Novas formas de queimar a CLP e ganhar a CLP. Novas formas de ficar mais forte. Beleza? Porque no game aqui você é só bio-level, né? Só para passar do modo aventura. Aqui, ó. A gente só subiu o level, galera, para poder passar do modo aventura. O meu está aqui do level 25. Acabou. Encostei o level 25, passava do modo aventura e acabou, cara. Não tem, não tem. Eu nem cheguei a passar tudo aqui. Estava jogando dificilmente aqui, galera. Jogava mais esse modo aqui. Só esse troço aqui mesmo para poder pegar o SLP. O I-50. Estava desanimado com o jogo. Mas, galera, agora tirou tudo. Eu fiquei mais animado que quando estava pouco. Sendo sincero para vocês. Claro que eu estou perdendo aqui. A gente está perdendo a CLP. Mas, com a chegada disso aí, galera, pode ser que o jogo, assim, se amplifique de uma forma, assim, extraordinária. Pode ser que a gente veja, assim, um novo game renascendo das cinzas aí. Trazendo um renovo para o game. Uma coisa, assim, que pode tornar o jogo mais equilibrado. E, com a chegada dessa parte de Axis de graça, né, cara? Muita gente vai poder começar a jogar. E acredito que muita gente vai querer comprar também os Axis. Agora, questão de preços, coisa assim, a gente só vai saber no futuro, galera. Se o SLP vai subir. Ou se o SLP vai se estabilizar. Ou se vai cair de vez. E se os Axis vão valorizar ou não. Pode ser, galera, que os Axis passem a se valorizar. Por mais aqueles Axis... Ah, mas aqueles Axis fracos. Muitos Axis foram queimados, né? Então, fique esperto aí que... Acredito que muita coisa boa está para chegar no game. Eu vou esperar essa parte chegar. O Axis de origem. E o Alpha passar na temporada zero. Acho que eu acredito, eu, que a gente vai ter uma noção de como vai ser. E vamos aguardar, galera. Não se desespere agora. Porque depois, quando passar, cara. Se os Axis ficarem mais caros. Aí depois fica um pouquinho mais complicado de entrar. Então, eu vou segurar um pouquinho mais. E ver o que vai acontecer daqui para frente. E tomar a decisão depois da temporada zero. Que aí eu vou saber realmente como é que ficou o game. Que se ainda está valendo a pena ou não. E é isso aí, galera. Se você gostou. Se você curtiu aí. Se você está animado. Deixa nos comentários. Para saber como é que vai ser o futuro do game. E se inscreva no canal se você não é inscrito aí. Beleza? Que eu vou estar trazendo novidades sobre o Axis. Quando sair. Eu dei uma travada no Axis aqui. Porque ficou a mesma coisa. Ficou a mesma missa de sempre. Então, não via muito motivo para ficar trazendo vídeos. Com essa nova modificação. Eu devo estar trazendo mais vídeos de Axis para vocês. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!